RDC Esporte, oferecimento Plenobras, materiais elétricos e hidráulicos. Boa tarde! Tudo belezinha? Tudo belezinha? Estamos no ar com o nosso RDC Esporte desta terça-feira. Depois de muito agito no litoral, estamos de volta aqui ao nosso estúdio, né? E ontem Guilherme Paz esteve aqui no comando do nosso programa RDC Esporte. E já estamos numa semana que vai ter bola rolando, bola rolando e valendo, e valendo, e valendo, né? A Copa Gaúcha, que é o campeão do gauchão e o campeão da copinha. Então teremos Grêmio Pelotas, Pelotas e Grêmio, no final de semana, decidindo o título já, como é assim, o dia de ano, já valendo o título. E o Renato Portaluppi gosta de título, né? Ele quer taça, quer taça. Pode ser o campeonato do Cinturão Verde lá em Santa Cruz, ganhando ele quer. Então já teremos aí bola rolando no final desta semana. Quarta que vem já tem bola rolando a valer mesmo, envolvendo todos os times do Campeonato Gaúcho. E nós acompanhamos ontem o treino do Internacional, a maneira do CUDE comandar o time do Internacional. E era, olha, completamente diferente. Aquilo que eu falava sempre, a melhor forma de defender é atacar. E o CUDE é assim, defende atacando, 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 não deixa respirar o adversário. E a gente vai falar em seguida com o Ribeiro Neto a respeito de tudo isso. Bom, nós vamos ter muitas atrações até a Uba da Tarde aqui no nosso RDC Esporte, depois de alguns dias na praia, né? E voltaremos com toda a cobertura do litoral a partir de quinta-feira, né? Com o RDC Esporte, com a reportagem lá. E a partir de sexta, sábado e domingo também, nós teremos o programa musical no final de tarde. Guilherme Paz hoje está na redação. Está na redação, vamos ver se já está em condições aí o Guilherme Paz. Aí, pô, tu quer me enganar, eu estou olhando para lá e tu está aqui, que susto. É uma troca um pouco diferente hoje, Brito. Tudo certinho? Tudo certinho, Paulo Brito e você. Assim que eu te ouvir aí vai ficar, beleza, beleza, beleza. Só um pouquinho, não fala ainda, não fala ainda, deixa o povo ficar te olhando. E essa camisa da RDC TV aí, beleza, aquele logo ali novinho com o Bananas Vespa. E tu que fez o Bananas? Eu ajudei. Ah, ajudou ao fazer. Vamos lá, Guilherme Paz, fala aí, eu quero ver. Então, Paulo Brito, a situação é a seguinte, tá? O Grêmio já decidiu o futuro dos caras que não iriam jogar com o Renato Portaluppi. Juninho Capixaba é o novo lateral do Bahia. O Machado, aquele volante já apareceu no ano de 2018, vai ficar no São José. Zagueiro Rafael Thierry ficará na temporada de 2020 no esporte. E a gente tem o Lima, meio campista também, um ponta que vai permanecer no Ceará. Essas são as principais informações do Grêmio no dia de hoje. Beleza, Guilherme Paz, beleza. Daqui a pouco você volta, então, com mais informações. Muito bonito o nosso fundo aí, muito nosso fundo. E ainda mais que é verde, né? As cores do Avenida, as cores do Avenida. E a gente volta em seguida, em seguida. Já tem muita gente, muita gente. Tudo belezinha contigo? Tudo belezinha, bom dia, né? Finalmente voltou, né? Não queria mais voltar de Capão da Canoa? Estava lá de sunguinha, na beira da praia. O que tu acha? Eu ia querer ficar lá também, a Vitória ficou. Bom ter até o escritório aqui, porque pelo jeito vai ter que chumar o negócio aqui. Vitória tá com moral aí, com a direção, né? Tira férias, fica na praia. Vou chegar nesse nível ainda. Vou chegar no nível de vocês. Olha aqui, o Vinícius Kets Lorenz já está com a gente, claro, né? Mas ele não apareceu ontem, senti falta do Vinícius. Acho que é porque tu não estava aqui. Não apareceu, é só comigo que ele aparece. Ele é apaixonado por mim. Ele disse que já chegou, tá aqui. O Vinícius Silva também, mandou boa tarde, conectados, aguardando o RDC Spot. Mas será que o Brito vem hoje? Ele perguntou, se perguntou. Tá aqui. Alô, os dois Vinícius, aquele abraço, aquele abraço. Real Paulo assistindo com a gente. Real Paulo. Real Paulo tá nos assistindo. Só que sou eu. Compartilhou a live. É bom pedir pra galera compartilhar também, porque quanto mais compartilha, mais a galera assiste o RDC Sport. Fica atento aqui nas novidades do Sport. Vai compartilhando você também, que você vai acompanhar, vai fazer seus amigos. Eles vão agradecer muito o que você proporciona a eles acompanhar o nosso programa RDC Sport. Vai compartilhando, vai compartilhando. E mande seu comentário aqui pra Marina Espíndola através do Facebook da RDC TV. É isso, o Renan Martim mandou. Feito, Charquiadas, dali Grêmio. Alô, Charquiadas. Região Carbonífera. Aquele abraço, aquele abraço. Douglas Gonçalves tá nos assistindo. Alô, Douglas. O Vinícius já falou assim, ó. Humberto Claudino e o tocaio, tenho dúvidas. Mas o Brito e a Vitória, com certeza. Hoje a Vitória tá na praia ainda, viu? Mas vamos dar desconto, pois eles trabalharam no final de semana. Ah, ele tava querendo saber se a gente se vinha, né? Se vinha. Rodrigo Moraes. E o André, hein? Esse tá osso de se desfazer. É, vamos rodar aí a vinheta do Ribeiro Neto. Vinheta do Ribeiro Neto. Vinheta do Ribeiro Neto. Que já está chegando aí. Quero começar por aí com o Ribeiro Neto. Que está com a vinheta no ar aí. Está chegando, está chegando o Ribeiro Neto. Com a sua camisa, que vem com o peitinho já pra fora, assim. A camisa já vem forte. É que a embalagem não é importante. O importante é o conteúdo, entendeu? Ah, sim, sim. Então você tá com saudade do amigo. Mas se o cara for bonito e também tiver conteúdo, é melhor. Eu sempre disse o seguinte. Quando o cara compra roupa nova e coisa e tal, assim. Você já notou assim. Tu pode ter qualquer roupa. Se o cara for lindo como eu, tu vai ficar bonito de qualquer jeito. A roupa fica mais bonita contigo. Sim, sim. E o contrário é verdadeiro. Tu ajuda a roupa, né? Eu ajudo a roupa. Tu deveria, na verdade, cobrar. Se a natureza não for abençoada com o cara, aí o cara tem que botar a roupa bonita, entendeu? Tu deveria, na verdade, cobrar da loja. Porque tu deixa a roupa bonita, entendeu? E claro. Não é uma loja cobrada de ti. É isso aí. Exatamente. Tudo bem, galerinha? Hoje eu tô muito mais disposto. Ontem eu tava no slowdown, cara. O quê? Porque eu tava... Slowdown. Foi muita gelada. Não, não. É virose. Tô com uma virose. Aliás, uma virose que tenha cometido muita gente. Essa virose aí, duvido alguém que tenha escapado. É incrível. E eu tava bem prejudicado ontem. Hoje eu tô bem. Hoje, pá! Eu sou outra pessoa. Pá! Ela tá de prova aí, eu não é? Ah, sim. Outra pessoa. Tá bonito hoje. É, ontem eu tava assim, slowdown. Eu correria ontem. Ah, ontem ele tava slowdown. Ele falava uma frase e deitava o cabelo. Falei, cá, o torcedor falou aí, eu também tô preocupado com isso. Não tem jeito de o André sair. É, é difícil, né? O cara tem contrato longo, ganha muito e não joga nada, quem é que vai querer? Meu Deus do céu. Aí é difícil, né? Será que se esse cara ficar aí, ele vai jogar ou é o Ribeiro, né? Ah, vai. Vai jogar. Vai jogar. Vai jogar. E é bruxo do Renato ainda. E é bruxo. Ah, aí... Ele tem jeito de bruxo de todo mundo, né? Vamos ver aí o treino do Grêmio, então. Já que estamos falando do André, treino do Grêmio ontem. Já estamos numa semana, né, de estreia do Grêmio. Que time você prevê pra essa estreia do Grêmio? O Grêmio joga agora domingo contra o Pelotas pela Recopa, tá? Só que o time que vai jogar domingo pela Recopa é o time de transição. Até as três jogadores que estavam aí nesse time, estão treinando, baixaram pro grupo de transição. O Darlan, o Rodrigues e o Patrick. Pra reforçar, né, o time de transição na decisão da Recopa Gaúcha contra o Pelotas, né? É uma oportunidade também pra gente ver esses garotos aí, né? Alguns até com idade pra Copa São Paulo, mas que ficaram aqui pra reforçar o time de transição. É. Então já estão, assim, os três jogadores que baixaram pro grupo de transição, que tá treinando lá no CT de Eldorado do Sul, que vai jogar contra o Pelotas no domingo. O Jean-Pierre não tá treinando com bola ainda. E não é à toa que o Grêmio fez uma... O Grêmio mudou completamente a sua infraestrutura de fisioterapia e fisiologia, né? Sim. E finalmente o presidente Bolzão admitiu algo que desde o ano passado eu venho insistindo com ele. Tinha alguma coisa errada. Eu não conheço esses profissionais, teve que ser talentoso e tal. Mas não tava dando certo. O Grêmio foi o campeão de lesão muscular. Os jogadores do Grêmio não se recuperam nunca. Então, eu não preciso nem opinar. Só o fato do Grêmio ter mudado já é uma admissão de que tava errado. O Jean-Pierre, há quanto tempo tá machucado? Meu Deus do céu, eu mori e parece que não tá pronto pra jogar ainda. Não, não tá pronto ainda. Não tá pronto pra jogar. Tá fazendo reforço muscular. Cara, o cara caiu no departamento médico aí e tá... Vou dizer um negócio, é perigoso? Porque o Luan passou um ano e aí foi pro Corinthians e jogou. Pô, o Jean-Pierre... O que que tá acontecendo com o Jean-Pierre? O Rodrigo Dourado a gente já se pareceu. É. Não, o Jean-Pierre, pelo que eu sei... E artrose. Não, pelo que eu sei com o Jean-Pierre é o seguinte... Mas não era uma lesão muscular? É, uma lesão muscular. A lesão muscular é enguri. Eu sei, mas é que ela foi muito mais grave do que... Mas o que que é uma lesão muscular grave? No grau 2, por exemplo. Sim, mas ele tá seis meses pra curar essa lesão muscular, Ribeiro. Não é seis meses. Lesão muscular é um músculo que se rompe. É, mas assim, deixa eu te falar uma coisa. Houve a tentativa de recuperar o Jean-Pierre antes do tempo. Para os confrontos contra o Flamengo, para a Libertadores. Sim. E, normalmente, quando tu faz esse tipo de ação, o risco de tu agravar a lesão é muito grande. Mas agravou... E foi o que aconteceu. Agravou a lesão. O músculo... Tem que parar pra recuperar o músculo, tá? Mas o músculo... Mas, calma, não é tão grave assim. Pelo que eu sei, o jogador está recuperado. Só que como ele ficou com uma defasagem física muito grande, ele tá fazendo todo um trabalho físico de fortalecimento muscular pra começar a trabalhar normalmente com os jogadores. Meu Deus do céu. É o que eu sei. É o que eu sei. Pelo amor de Deus. Então, o Grêmio já não vai ter o time titular ideal. Não, mas o time titular só vai jogar aqui um mês. Então, que time será que vai começar essa partida? O time, domingo, vou dizer, anota aí. Eu sei tudo, cara. Breno no gol, Felipe, Rodrigues, Juan e Guilherme Guedes. Darlan, Frizo, Chou, Patrick, Ferreirinha e Isaac. Esse é o time que vai jogar contra o Pelotas. Meu Deus. Bom, vamos lá. O Vitor Ferraz, lateral direito da equipe do Grêmio, contratado pelo Grêmio. Vai falar aí pra gente sobre essa temporada que está começando. Vitor Ferraz, lateral direito, que vem pra reforçar a equipe gremista. Vamos lá. Tô muito feliz com a oportunidade. Agradecer ao Klaus por ter tocado toda a negociação, o presidente, a comissão técnica por me querer aqui. O Grêmio, realmente, nos últimos anos dispensa comentário. É um time que vem chegando, vem conquistando bastante. E, com certeza, isso faz com que os jogadores tenham vontade de jogar aqui, né? De fazer parte de um grupo vencedor. No pouco tempo que eu tô ali dentro na concentração com o pessoal. Jogadores que ganharam bastante, mas que têm muita ambição de continuar ganhando. E isso é uma coisa que me chamou muita atenção, porque eu sou um cara também muito competitivo, que quero ganhar sempre. Nos últimos anos, com o Santos, a gente sempre brigou por títulos também. Alguns a gente conquistou, outros a gente chegou muito perto. Então, eu fico feliz de poder agregar num grupo que vem sempre conquistando e espero conquistar também. Guilherme Paz. Vamos voltar aí ao Guilherme Paz, que eu tenho uma pergunta pra fazer pra ele. Vem cá. Tu tá me assustando, cara. Tu sempre ficava lá, eu tô olhando pra lá e tu tá aqui atrás. Eu tô vendo aqui o portal do Grêmio dizendo que o Grêmio é obrigado pelo regulamento a usar titulares no início do gauchão. Sabe alguma coisa disso? Brito, só um segundinho, hein? Desculpa, Brito. Deu um probleminha aqui no retorno. Sim. O Grêmio, segundo um portal aqui, que seria portal do Grêmio, o Grêmio é obrigado a usar pelo regulamento titulares no início do gauchão. Sabe disso? Ontem mesmo, essa questão de obrigatoriedade é mais um acordo falado mesmo, contratualmente. Olha, acredito que não. Mas, sabendo que o Grêmio é um campeonato diferente, né? Turno e retorno esse ano. O Internacional vai jogar força máxima no retorno. Porque durante o turno, o primeiro turno, estará com a disputa da Copa Libertadores da América, na pré-Libertadores da América. O Grêmio teve uma reunião interna ontem e, pode ser que, na quarta-feira que vem, diante o Caxias, em casa, o time titular já apareça. Então, a transição na Recopa Gaúcha e na primeira rodada do Campeonato Gaúcho contra o Caxias, em casa, o time titular do Grêmio deve aparecer pela primeira vez. Brito? Tu já teria esse time titular aí, pra dizer pra gente? Tu arriscaria? Titular à base do ano passado, com algumas... Eu tenho a dúvida ainda sobre o Vanderlei, no Moto Minha Mão no Fogo, assim como a gente falou com o Ribeiro Neto ontem. Paulo Vitor no gol, Vitor Ferraz, Jeromel Kahneman e o Kai Henrique, que está com a seleção. Então, se apresentaria só depois. Seria o Bruno Cortez ainda. Lucas Silva. Matheus Henrique está fora. Seria Lucas Silva, então, e Darlan no time. Everton, Alisson, o Luciano, Diego Tardelli. Seria as apostas de Renato e Portaluppi. Não muda quase nada do ano passado, a não ser na lateral direita e, claro, Lucas Silva no meio campo. Tu acha que o Cortez vai realmente perder a posição? Eu acredito que sim. O Kai Henrique é um lateral muito jovem, de muita velocidade, tem mais em posição física e é um titular da Seleção Brasileira Olímpica. Ele está lá com a seleção. Acredito que momentaneamente o Cortez jogue, porque o Caio só volta na primeira semana de fevereiro, mas depois o Caio embala na estreia da Libertadores. É Caio Henrique mais 10. Vamos aproveitar, vamos aproveitar. Arrisca pra mim aí um time titular do Internacional, que teve um treino ontem pegado, 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 comandado pelo Kudê, marcando já, atacando. E eu quero que tenha essa curiosidade. O torcedor tem também. Qual é o atual time titular do Internacional do técnico Kudê? É, do lado do Internacional, então eu tenho uma dúvida muito grande que eu acho que daí é o que eu acho, tá? Não é a informação. Acho que esse ano o Danilo Fernandes volta a ser titular do Internacional. Marcelo Lomba teve alguns erros no final, até um debate para o Ribeiro. mas Danilo Fernandes ou Marcelo Lomba, Rodinei, Moledo e daí Vitor Cuesta, na esquerda Moisés. Moisés com tratação do Internacional, ele veio do Bahia e eu até estava vendo números. Ribeiro Neto não gosta de números porque o número não mostra o que é no futebol mesmo. Apenas no futebol americano, né? Não no sóccer. O Moisés foi o líder em assistências do Campeonato Brasileiro do ano passado entre os laterais e, nos números, foi o quarto que mais desarmou. Números bons, eu não tinha nem esse conhecimento mesmo, me assustei quando vi. No meio de campo, Musto. Pode ser até o capitão do Internacional, tá ali no meio. O D'Alessandro vai para o banco de reservas, então Musto, o Rodrigo Lindoso. A questão do Edenilson, tem o Marcos Guilherme que foi apresentado. Na questão, o William Potker não está treinando, Paolo Guerreiro. E o Patrick não joga. O Patrick, eu acho que nesse começo de temporada não vai jogar. Mesmo sendo uma característica de mais velocidade, de ter posição física, mas acho que no time... É tudo acho, tá pessoal de casa. É pré-temporada ainda, não teve esboço de time titular. O Internacional que tem na semana que vem lá em Caxias contra o Juventude, a primeira rodada, onde o Kudê vai usar o time titular. É apenas um acho. Acho que o Patrick é reserva assim nesse início de temporada. Mas fica o debate para Ribeiro Neto aí. Beleza, beleza. Em seguida voltaremos aí com o Guilherme Paz. Estou surpreso porque o Patrick foi muito elogiado pelo Kudê, né? Sempre se cogitou que ele fosse titular absoluto, né? Nesse time do Inter em 2020. Mas vamos lá. Marina Espindola, o que o pessoal está achando aí? Um montão de gente online aqui com a gente. O Ademir Portes de Oliveira te perguntou o seguinte. Brito, o que você acha desse time do Inter? Olha, eu acho que melhorou bastante, mas vai melhorar ainda mais. Eu acho que o Kudê ainda está se adaptando aos jogadores que tem. Vai mexer ali adiante. É o começo da temporada, ele está chegando. Tem jogador para chegar. Gostei do treino que aconteceu. E eu acho que vai mudar. Vai mudar, vai mudar, vai mudar. Não será esse time aí que o Guilherme anunciou. Ali adiante, quando ele conhecer todo mundo, ver quem se adapta mais à sua maneira de jogar, à sua forma de atuar, vai acabar entrando. Então, em seguida a gente tem o treino do Inter desta manhã para mostrarem para vocês daqui a pouco, analisando aí com o Ribeiro Neto. Mas vamos a mais comentários. Tem mais, tem mais. O Nando Burdinski, olha. O Maitá, Rio Grande do Sul é Inter com a Nação Colorada. O Elton Petri. Boa tarde, Brito. Elton Petri, lá de novo e toque. Alô, meu bruxo. Tudo belezinha? Boa tarde, Brito. Vamos trabalhar. O povo precisa de informação do esporte. Abraços. Aí, Elton Petri, estou trabalhando, meu garoto. Trabalhei intensamente na praia neste fim de semana, lá na Central de Imprensa Esporte, Lazer e Turismo. E trazendo muitas informações, trazendo entretenimento também, tudo ao vivo na RDC-TV, Elton Petri. Não tem barbada, não. Não tem. Fagundes Gustavo, bora curtir o programa RDC para se atualizar do Inter. Abraços. Vamos lá, fica curtindo aí, Fagundes do Salso. E compartilha aí para toda a sociedade ficar sabendo também essas notícias do Inter, do Grêmio, para que todos possam acompanhar o nosso programa. Vamos lá. O Márcio Ana Paula falou o seguinte, Feito, que saudade da tua narração. É, agora faz o mesmo, mais ou menos, que não tem a minha narração. Mas vai ter, vai ter, vai ter. E você vai acompanhar a minha narração durante todo este ano, tá bom? Vamos lá adiante, vamos lá adiante. O Rodrigo Moraes disse, E a RDC-TV vai transmitir os jogos do Gauchão? Gauchão não, ainda não. Ainda não. Gauchão, como se sabe, né? É um produto que há muitos anos é da RBS-TV, continua sendo e é só deles. Não tem como outra emissora transmitir até que a RBS não renove o contrato. A gente traz todas as informações também, né? É isso aí. É isso. Fai Longular, abraço, Brito. Itaqui na escuta. Vamos, Inter. Alô, Itaqui, terra do futsal. Hoje está começando a Copa Itaqui lá, né? E estou por dentro, lá é a terra do futsal, já foi campeã de futsal. Com grandes times lá em Itaqui, uruguaianense também, ali pertinho. Teve uma grande, um prefeito lá que era apaixonado por futsal e dava força para esse esporte lá. Hoje tem a Copa Itaqui começando no futsal, mas eu queria ver Itaqui disputando aí jogos quentes da Série A, né? Da Liga Gaúcha de futsal. Tomara que em breve voltem. Giovani, aqui ó. Giovani de Soledade. Ele falou, curtindo o programa. Giovani de Soledade. Alô, Giovani. Alô, Soledade. Vai mandando você, todo mundo aí, o seu comentário que já, já. Martina. Isso, Brito. É, Marina Espíndola. Isso, Brito. Karina, Martina. Tu não vai me confundir com o Marvin. Mas é só uma letrinha. Só uma letrinha. Eu botei o T a mais. O T a mais. Vamos ver aí o suco de uva fruta da serra. Olha, fez um sucesso. O suco de uva fruta da serra lá na praia. Todo mundo queria suco de uva fruta da serra porque a gente mostrava a imagem fechadinha. Aquele suco de uva integral. Tem uma cor bonita, né? E todo mundo, todo mundo queria suco de uva fruta da serra lá no litoral. Alô, Pedro Afonso, que terá a Lara Embaixadinha hoje lá no Jogo das Feras, lá no Sesc. Você que gosta de ver o bom futebol, que gosta e quer rever as estrelas aí, né? Que saíram há pouco tempo do futebol. Hoje teremos 40 lá no Sesc, a partir das 6h30, na sede campestre do Sesc, na Portagem Alves. Vá lá, vá lá. Acompanhe. O Paulinho Brito aqui estará lá dando show na lateral direita também. E você leva um kit de fraldas descartáveis e você vai ver um monte de feras lá jogando um bom futebol que será transmitido, inclusive, ao vivo no meu Facebook. Tá belezinha? Então vá lá, 6h30, leve o seu celular para você acompanhar, mandar sua mensagem, enfim. Que o Zidane Viamão já disse que vai transmitir esse jogo. Então hoje é a noite, Jogo das Feras, que terá lá na Embaixadinha do Suco Fruta da Serra, que a gente vê aí. Jogo das Feras Está aí, Suco Fruta da Serra fez mais sucesso que eu vou te contar. Pois é, o Suco Fruta da Serra estará levando hoje a Lara para fazer embaixadinhas lá no Sesc, onde terá um grande evento com as feras lá no campo do Sesc, na sede campestre. Treino do Inter esta manhã, treino do Inter que joga na quarta-feira que vem. Você concorda com o time que o Guilherme Paz está projetando para o time de... É, é uma projeção. Eu ainda acho que o Kudê vai esperar um pouquinho. É o início de trabalho, ainda tem... Hoje é dia... Hoje é dia 14, né? Hoje é dia 14, é. Tem 20 dias ainda até a estreia na Libertadores da América. Então, eu vou esperar um pouquinho, né? Eu estou em dúvida a respeito de como vai iniciar o meio-campo do Internacional. O Mussus é óbvio, né? É titular. Eu não sei se ele joga com o Ednilson ou o Lindoso ali naquela... Eu acho que ele vai começar com o Ednilson. O Ednilson pode ser reserva, né? Não sei, depende do tipo de... Vamos ver se o Ednilson se adapta ao estilo de jogo do Kudê, né? E você falou do Patrick. Eu acho que o Patrick, para jogar isso, só se... O Patrick, o Kudê elogiou muito, que é jogador do estilo dele. Então, vamos aguardar um pouquinho. Avança em velocidade. Vamos aguardar um pouquinho, né? Vamos aguardar um pouquinho, né? É. O Inter, eu acho que é imprevisível, né? É, eu acho assim que... É que está muito no início ainda, né, o Paulo Brits? Na ataque, o que você acha, junto com o Guerreiro? É que assim, ó... Eu acho que ele vai jogar no 4-3-3. Eu tenho que ver um pouquinho mais isso aí, porque o estilo de jogo do Inter muda. E o que acontece? Ele está aproveitando o Kudê, fazendo a parte física e, ao mesmo tempo, a parte tática. Porque ele tem muito pouco tempo para introduzir nessa equipe o seu sistema de jogo. Não é uma coisa assim que você pega, tem um comprimido, você toma, ah, tá, aprendi o jeito do cara jogar. Não, isso é muito trabalho, entrosamento. Ainda mais se você vai mudar a forma de jogar. Então, eu acho que é muito cedo ainda. Vamos esperar um pouquinho. Ô, Zé, está aí o treino do Inter esta manhã. Da Alessandro, será que vai ser titular da Alessandro? Não. Não vai ser, né? Não. Vamos ver aí o da Alessandro Cruzando. Talvez os jogos do Beira-Rio, olha lá, né? Vamos ver. Agora, o homem é bruxo, né, cara? Sabe que bruxo é bruxo, né? Vamos ver aí, então, o treino do Inter esta manhã, com sol maravilhoso, a imagem bonita do CT do Inter, porque tem água. Onde tem água, a imagem fica bonita, né? A imagem fica bonita quando tem água. O CT do Inter é na beira do nosso Guaíba. Aí, os jogadores correndo, sendo muito exigidos aí pelo preparador físico do Inter. O nosso, o nosso vai falar daqui a pouco. Deixa eu falar uma coisa aqui que eu gostaria, se você me permitir, e tem a ver para o Inter, tem a ver para o Grêmio também. E veja bem, algumas pessoas vão me acusar de chato, de velho chato. Não. Quem é que faria isso? Mas eu tenho observado, assim, sabe, quem acompanha a rede social, que hoje em dia todo mundo vê rede social, né? Eu vejo uma necessidade desses garotos aí de ostentar algo. E assim, ó, eles criam, porque os parça, sabe que parça é bom e é ruim ao mesmo tempo, tá? Então, tem alguns jogadores da base que eles fazem um leque em volta deles, dos parças, e ficam minando na rede social. Esse é bom, esse joga muito, sabe? Alimentando, às vezes, algo que não é real. E eu vou dar para eles uma sugestão de exemplo que não deve ser seguido. Lembra do Valdívia? O Valdívia iniciou uma carreira que tinha tudo para ser fantástica e se preocupou muito mais com a rede social do que com a realidade. Rede social, internet, é virtual, gente. O Valdívia ficou deslumbrado. E existe uma vida real. Isso serve para os maiores. Existe uma vida real. E a vida real não é internet. Não, a vida real é feita na prática. Então, eu recomendaria a esses garotos que esqueçam um pouco a rede social e vão trabalhar. Vão trabalhar. Quem seria? Vários jogadores à base. Eu não quero falar o nome, porque senão eu vou estar influenciando. Da base. Por isso, por isso. Da base. Então, assim, menos, gente. Menos. Foquem no trabalho. Esqueçam a rede social e vão trabalhar. A rede social não vai fazer você jogar em bola. Porque isso é virtual. Tá? Vamos ver aí que o preparador físico do Inter está falando a respeito desse trabalho do começo de temporada. O preparador físico se chama Otávio Maneira. Vamos lá. Preparador físico colorado. O equipe está bem. Começando, como todo equipe que começa, com uma nova modalidade de trabalho, adaptando-se ao novo trabalho, mas eu vi muito bem, com muitas ganas, muito entusiasmado. para ser capazes do Desalcador. O que é que você já fez? Ele tem um trabalho de hand wearing denis. Vamos lá. 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 4 ou 5 quilômetros, depende de cada um, depois fiz um trabalho de pressão em rondos pequenos para recuperar o balão e depois um trabalho mais grande também de recuperação, mas em espaço bastante mais grande. É, puxado, puxado o treinamento internacional, foi esta manhã, está cansando, velho, está cansando, velho, vamos voltar aí com o Guilherme Paz lá na redação bonita, neste fundo bonito verde da RDC TV, Guilherme Paz, Guilherme Paz, o Inter por enquanto é essa correria aí, até a estreia no Campeonato Gaúcho. É isso mesmo, pré-temporada, uns treinamentos físicos nesse verão de Porto Alegre, 40 graus, tanto do lado do Grêmio quanto do lado do Internacional, mas como bem disse o Ribeiro Neto, o Internacional também já tem aquele trabalho tático, porque o time tem que estar pronto dia 4 de fevereiro, enquanto o Grêmio tem que estar pronto só em março. Preocupação nenhuma então para o lado do Grêmio, apenas o trabalho físico e essa mudança um departamento, que saindo fisiologistas, vamos ver se acontece melhor, lembrando que em 2018 todos os jogadores do Grêmio se lesionaram, 19, uns 75%, 70%. O Internacional é isso, comandante novo, os jogadores que estavam no grupo ano passado estão se adaptando à metodologia de treinamentos, mas estão bem satisfeitos, sabem que o time vai ter muita intensidade na temporada de 2020, Brito. Exatamente 20 dias para o jogo do Inter na Libertadores da América, na pré-Libertadores, contra quem, Ribeiro Neto? O Guilherme Paz me disse. Então, futebol chileno, por conta do que aconteceu no país ano passado, teve uma travada no campeonato, e na semifinal da Copa, o União Espanhola e a Universidade do Chile disputam agora, hoje dia 14, no dia 18 eles disputam a vaga para ver quem irá enfrentar o Internacional no dia 4 de fevereiro, Brito. Beleza, beleza, até já, Guilherme Paz, Guilherme Paz, quem está? Marina Espindola. Uma multidão, uma multidão hoje está online aqui. Vou ler todos os comentários aí, não deixa ninguém da multidão fora. O Felipe Schmidt, de Criciúmau, disse. Paulo Brito, você acha que com a saída de Luan, o Grêmio vai armar o jogo mais rápido com o Lucas Silva e atacar mais o adversário? Obrigada, Felipe. Eu gostava muito, Ribeiro Neto sabe, do Luan, né? E vamos ver, eu quero ver na prática. Eu gostava do Luan, mas ele era um jogador mais cadenciado, ele não era aquele jogador rápido, ele era um jogador que era o maestro, cadenciava o jogo, né? Olhava, pensava, de repente dava um tapa de qualidade, mas isso não pertence mais ao Grêmio. E agora só vendo, eu preciso ver, eu preciso ver na prática os jogos andando para ver como é que vai ser esse novo time do Grêmio. Alô, Criciúmau, aquele abraço. Pedro Henrique, de Nova Heart, do Rio Grande do Sul, ele disse, é Inter. Alô, Pedro Henrique, Nova Heart, aquele abraço aqui pertinho, né? Nova Heart, vamos lá. O Ronaldo, Pedro disse, e o Pedro Henrique, que novela é essa? O Pedro não vem mais, né, Ribeiro Neto? Não sei. O Pedro teria renovado com a Fiorentina, acho que está muito longe do Grêmio, vamos lá. Paulo Soares Rodrigues, tem muito gremista nesse programa? Rosário do Sul. Olha aí. Tem um gremista? Eu não posso revelar. Eu não sou, não sei quem é que está dormindo. Então, se tu não é gremista, tu é o quê? Ô, Ribeiro Neto, tu é gremista? Outro dia eu fiz uma enquete aqui. Não é? Mas então, meu galo, qual é o... Brito. O Brito não é gremista, que eu acho que... Mostra aqui, mostra aqui, Ribeiro Neto, vem cá, vem cá, vem cá. O Ribeiro Neto está mostrando aqui, para não deixar dúvida. Olha aí, mostra aí, mostra aí. Eu não quero falar nada, não. Mostra, 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 a carteirinha do Ribeiro Neto, que é o nosso câmera aí, do Banrisul, né? O Banco dos Gaúchos, e é o homem que... Tem saldo isso aqui, não? Hã? Tem pouco, mas tem. Tem pouco, mas tem. Tem tua carteirinha aí também? Não. Não tem? Do Inter? Não. Eu não vou falar nada, não vou revelar nada. Alô, você que mandou mensagem aí, você começou a acertar, hein? Aqui tem uma gremista. Eu? Já? Do Inter, não. Quem mais? Vamos lá. Marlon, Marlon Caleiro Simões. Brito, já dá para ver o dedo do técnico do time do Inter. Um forte abraço. É, já dá para ver o treinamento aí. Foi puxado, foi, foi... E eu tenho acompanhado, o Inter marca atacando. Está forte, está forte. É outra maneira de jogar, uma maneira argentina de jogar. Em seguida, eu quero ver a opinião do lateral direito, que o Inter contratou junto ao Flamengo. Inclusive, comparando o Cudê com o Jorge Jesus. Esta comparação eu quero ver. O técnico argentino, técnico português. Vamos lá. Adão Cecílio Lima. Boa tarde, Balneário Camboriú. É Grêmio. Alô, Camboriú, Adão. Aquele abraço. Boa praia aí, meu galo. O Heraldo Santos Mendes, de Pindaí, na Bahia. É Grêmio. Olha aí, Bahia. Os baianos ligados com a gente também. Aquele abraço. O Andrion Santos. Abraço, pessoal da RDC. Andrion, de Minas do Leão. Manda um abraço aí. Região Carbonífera hoje, de em peso aí, acompanhando o nosso programa. Andrion, aquele abraço pra ti. O Ismael Luiz de Oliveira disse, moro em Gramado. Ano passado, nas vésperas da decisão do Inter com o Atlético Paranaense, Patrick estava aqui, bebendo na noite. Será que esse ano vai mudar o comportamento? Revelações. E jogou no outro dia, será? Foi o Ismael que falou, não foi a gente. Ah, Ismael. De Gramado. Vamos lá, vamos lá. Olha, o Menandro Alves é Flamengo. Mandou um abraço. Flamengo? Aquele abraço aí. Todos os times têm espaço aqui. Aquele abraço pra quem é do Flamengo. Angelino Alves disse que é de Blumenau, Santa Catarina e da Alegremio. Alô, Blumenau. Terra do chup e da Oktoberfest. Aquele abraço, aquele abraço. Odilon Bueno, bom dia. Abraço. Odilon Bueno, de alegria. Vamos, Inter. Alô, alegria. É só alegria, como diz o Regis Rezin. Odilon, aquele abraço pra ti aí. DJ, acho que é DJ. DJ, 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 que nome difícil, é alemão, só pode aqui. Pode. Serro Largo, na escuta. Serro Largo. Vamos, vamos, Tricolor. Aqui é, aqui o futsal é mais forte, Brito. Feito. Serro Largo é forte, Serro Largo é forte. Vai mandando sua mensagem, que daqui a pouco a gente vai trazer mais comentários aqui com a Marina Espindola. E não erre o nome dela. Acertou. Mande o nome certo pra ela, mande o seu comentário, mas chame ela por Marina Espindola. Não erre o nome. Pôs o lateral direito do Internacional, um novo lateral. O Rodinei está falando por que preferiu o Internacional. Vamos ver aí. Foi como o Rodrigo aqui disse muito bem, que eu tive a escolha de vir pro Internacional. Tô no Flamengo desde 2016, são quatro anos. Graças a Deus agora, esse ano de 2019, foi coroado com essas conquistas maravilhosas que tivemos. Mas, cara, eu sou um jogador também que gosto de novos desafios. Em um momento, o Flamengo falou pra eu procurar algum clube, que não ia mais me usar lá. Mas o Rodrigo entrou em contato comigo, falando do interesse do Inter. Na mesma hora, eu falei que tinha interesse, ele já tinha conversado comigo há um tempo atrás. Então, a palavra que eu defino é essa. A escolha é porque quero um novo desafio pra minha vida, um lugar bom onde eu tenho também muitos amigos, um time de muita história, que é o Internacional. Agora é trabalhar firme pra, se Deus quiser, a gente conquistar grandes coisas esse ano. Beleza. Agora eu quero saber do Rodinei a comparação que ele faz. já está trabalhando aí com o Kudê e ele foi jogador do Jorge Jesus, se bem que não era titular, era o Rafinha. O Rafinha veio com muita moral da Europa e mesmo com a cabeça, com aquela touca e teve uma lesão, o Rodinei era reserva do Rafinha. Vamos ver se ele tem alguma bronca, alguma mágoa, se ele vai dizer que o Kudê é melhor que o Jorge Jesus. Sei lá, quero saber a opinião do Rodinei, a comparação do Jorge Jesus, multicampeão com o Flamengo e o Kudê técnico do Internacional. Vamos lá. Ah, cada treinador tem o seu estilo, mas o pouco que eu vi aqui nos treinamentos, dá pra ver até os meninos chegando no vestiário falando, nossa, o treino está sendo muito intenso, ele está cobrando muito. Mas é isso, cara, se o time quer ser vencedor, tem que ter excelência. O Jesus no Flamengo cobrava diariamente da gente, você não podia piscar o olho pro lado que ele já estava cobrando e tem que ser assim, cara, porque a gente também sabe da responsabilidade do treinador. Não é fácil pro Kudê chegar no Inter e achar que está tudo bem. Não, ele vai ser cobrado, tem uma responsabilidade, a mesma responsabilidade que a gente tem. Então, pra você ter excelência, pra você conquistar títulos, tem que ser assim, tem que treinar com intensidade, tem que pegar todo o aprendizado que ele vai passar pra gente durante o treinamento, pra chegar dentro de campo, botar em prática e começar a viver o caminho das vitórias. É, Ribeirão, o Rodinei, como eu já falei pra vocês, ele não jogaria no Grêmio. Não estou falando de qualidade, tá? Não jogaria? Não, porque... Mas o Grêmio não tem ninguém? Ah, tem o Vitor Ferrado agora. Por quê? Porque, pra jogar... Eu estou falando desse que entendam bem, porque as pessoas distorcem o que a gente fala. O Rodinei não é o melhor lateral do mundo, mas também não é o pior, tá? Acho que agrega, pro contexto do Inter ele aguarda, agrega. Mas, ele pode dar certo porque o estilo de jogo do Cudê exige de um lateral força, velocidade e intensidade. O que falta ao Rodinei, e aí por isso que eu digo que teria dificuldade no esquema do Grêmio, é tutano, assim, sabe? Inteligência pra jogar e tal. E aí, num esquema de... Por isso que o Flamengo foi contratar o Rafinha, né? Porque é um cara que tem outro tipo de característica pra jogar. Assim, vamos deixar assim, né? Pra não ferir suscetibilidades. Então, vamos ver. Eu acho que o Rodinei pode dar certo exatamente por isso. Porque ele tem o que o estilo de jogo do Cudê precisa, né? É muito mais força do que cabeça. Sim. Entendeu? Por que tu acha que o Pedro ainda tem chance de vir para o Pedro? Eu diria assim, eu tinha prometido ontem que eu não ia mais falar sobre o Pedro, porque a informação é minha do interesse do Grêmio no Pedro. Mas eu tô achando assim, ó. Se o Pedro quer jogar no Flamengo, Paulo, então ele vai pro Flamengo. O Grêmio não vai investir um caminhão de dinheiro num cara que quer jogar no Flamengo. Então vai pro Flamengo, velho. O que eu acho é que o Pedro tem que decidir o que ele quer. Se ele vai ficar lá na Fiorentina que não tá querendo ele, e quer ser reserva do Flamengo, então que vá. O Grêmio não pode trazer um cara que não queira estar aqui. Entendeu? E é assunto encerrado, é isso aí. Então, e agora? Ah, e o Grêmio tem que contratar um nove. Mas da onde vai tirar? Bom. O Grêmio perdeu muito tempo querendo o Pedro. É, o Grêmio insistiu bastante e agora vai ter que procurar no mercado. E não tem muito nove, assim, que chegue com estofo, né? Pra pegar, nove é minha e deixa pra mim. Falando em Pedro, o Pedro Rocha disse que o sonho do pai dele era vê-lo jogando no Flamengo. Aliás, eu vi que ele recebeu muitas críticas da torcida do Grêmio, porque chorou na entrevista e tal. Caralho. Eu vou dizer assim pra vocês, olha. Ele vai ser reserva. Ele vai ser reserva. Aliás, o que o Flamengo vai fazer com tanto jogador pra aquele lugar? Está cometendo o Flamengo o mesmo erro do Palmeiras. Vai confundir a cabeça do Jorge Jesus e ele vai acabar falando errado. O Palmeiras fez isso, contratou jogadores demais com um nível parecido e se atrapalhou. Se atrapalhou. O Flamengo está fazendo a mesma coisa. O Flamengo é Gabigol e Bruno Henrique se tiraram pra jogar. O Flamengo tem três jogadores caríssimos pra mesma posição. É a mesma posição, Pedro Roja, Michael e Bruno Henrique. E Vitinho, quatro da mesma posição. Nem um pode jogar pelo lado direito. Então, assim, vai se atrapalhar. Vai se atrapalhar. Vai se atrapalhar. Agora, o que eu acho... E não tem tanta competição pra estar revezando. Então, assim, eu prefiro que o Grêmio... O Grêmio está modesto, porque às vezes menos é mais. Então, não adianta sair contratando qualquer um aí. Então, eu acho que faz muito bem o presidente Romildo. Agora, ele vai ter que contratar o 9. Já que está difícil de se livrar do André, tem que contratar pra não correr o risco do André jogar. Vamos ver o Pedro Rocha, então, falando sobre o sonho do pai dele. Tudo bem. Isso é normal, entendeu? Porque o Pedro Rocha não é gaúcho. Ele jogou aqui, fez a parte dele e tal. Fez bem. Fez bem. Aliás, não repetiu lá no Cruzeiro. Estava também no Cruzeiro. Ninguém jogou, né? Ninguém jogou. Vamos ver aí, então, o Pedro Rocha dizendo que o pai dele chorava, chorava e queria vê-lo no Flamengo. Falar do meu pai é... Desculpa. Se hoje eu estou aqui, muito é por ele. Ele que ensinou o que é futebol. Me acompanha, me acompanha, vai me acompanhar até hoje. E... Hoje eu estou vestindo a cabeça do Flamengo. Eu sei que é um sonho para ele. Porque ele tentou também. Infelizmente, as coisas da vida não deu. Mas eu sei que... O meu sonho é o sonho dele. E eu estou aqui por ele, por toda a minha família, por minha mãe, minha filha, minha esposa. Por todo mundo. Desculpa aí. Está aí, o Pedro Rocha chorando, chorando, mas vai ser reserva, vai ser reserva. Tem umas fotos aí, uma foto de crianças carentes aí, né? Que é muito importante a gente incentivar, né? Olha só. Essas crianças aí fazem parte da Sociedade Esportiva Recreativa e Cultural Santa Fé. Trabalhando com crianças carentes no Residencial Figueiras, em Viamão. Levando desenvolvimento social à comunidade e diversidade cultural. Sobrevivência e atividades ao ar livre com a nossa equipe Desbravadores. Beleza, beleza. Olha só. A Sociedade Santa Fé de Viamão. Do bairro Santa Fé, lá do nosso amigo Ronaldo, da Churrascaria Santa Fé. E também do nosso amigo Betinho, lateral esquerdo. Vitória de time gaúcho ontem na Copinha. Nós tivemos Copinha. E vamos ter bola rolando aí na sua tela, na sua tela, com o jogo de ontem do Inter 2x1 em cima do Deportivo Brasil. 2x1, o Inter classificado para as oitavas de final da Copinha. Classificado, portanto, para as oitavas. Esse aí eu faria também, hein? Aí o cruzamento, cruzamento. Opa, meu goleiro! Essa era a tua, hein? E aí a conclusão na cara do gol, o cruzamento da direita. E o meu goleirão ali ficou parado de novo, né? E esse goleiro aí tem que abrir o olho. Porque as caras estão fazendo gol na frente dele, rapaz. Na frente dele, parece o Rogério Amaral. Quem está mandando mensagem antes de nós voltarmos ao Guilherme Paz, lá na redação? O Edson Farias. O Edson Farias falou, vem fazer o programa na Oktoberfesta de Igrejinha. Ah, vamos lá, mas falta muito. É só em outubro, né? Oktoberfesta e Igrejinha. Aquele abraço, aquele abraço, Edson Farias. Quem mais? Tinha uma pergunta aqui para o Brito, da Márcia e do Hamilton. Paulo Brito, qual dupla de volantes você escalaria no Inter? Tchê, dupla de volantes, o Musto. E todo mundo sabe, Edenilson. Não tem como. Para mim, Patrick, seria lateral esquerdo. Ontem eu vi, aliás, uma informação que o Wendel também estaria voando. Quer dizer, o Inter sem o Zeca, sem o Wendel, seria um alívio para o torcedor, né? Vamos ver se o Guilherme Paz sabe de alguma coisa. Guilherme Paz, eu vi ontem uma notícia nas redes sociais que o Wendel estaria também deixando o Internacional. Seria bom demais, né, Guilherme Paz? Seria bom demais, Paulo Brito. E a questão do Wendel, o próprio Abel Braga informou na semana passada que ele queria o Wendel no time do Vasco da Gama na temporada de 2020. O Wendel que não quis ir para o Vasco da Gama. Agora tem times, tem três, quatro times aí. Time até da Série B querendo contar com o Wendel. Eu acredito que não será liberado. O desejo do Wendel é permanecer no estádio Beira-Rio. Ele já sabe que não será titular, que o Moisés vem para ser titular, mas é um bom nome para ser, para campeonato brasileiro, para campeonato gaúcho, quando o Internacional estiver envolvido na Libertadores da América. O Marcos Guilherme, atacante, ponta de muita velocidade, está sendo apresentado nesse momento. E um relato muito importante dele. Ele informou que contratou uma equipe própria para se adaptar novamente mais rápido ao futebol brasileiro. Então ele estava com fisiologista, com preparador físico, nutricionista, tudo na Arábia já se preparando nas férias dele, se preparando para esse início de ano no futebol brasileiro. Brito? Beleza, beleza, beleza. Guilherme passa até amanhã. Mais alguma coisa para acrescentar aí? Ah, o Grêmio pega a Chapecoense na próxima fase da Copinha e o Internacional, que a gente acompanhou os gols, pega o Red Bull Brasil. É, Zavareu. Tchau, tchau, Guilherme passa até já lá no Cozinha e Arte, na Cristóvão Colombo, os em 44. E lá no Litoral, a gente tem sido muito bem recebido, mas muito bem recebido pelo nosso amigo Daniel, lá do restaurante Casa Grill, que realmente não tem no ex, viu, Barana? Vocês tinham razão, e ele vai arrumar isso, não tem no ex. Pelo ex a gente não acha. Mas aí na Paraguaçu, andando na Paraguaçu, logo ali depois do centro, bem grande, bem grande, né, o restaurante escrito Paraguaçu 400, até o banana com seus olhos, sem óculos, enxergaria. Então, mas no ex e não dá para chegar lá. Então procure, ao lado esquerdo, você está na Paraguaçu, indo em direção ao Capão Novo, à esquerda, restaurante Casa Grill, número 400, um atendimento maravilhoso para a nossa equipe lá em Capão da Canoa. Tem no centro também, na Araribóia, né, restaurante Casa Grill com atendimento maravilhoso à nossa equipe da RDC-TV. Tá belezinha? Vamos rapidamente a mais uma mensagem para encerrar. O Vandoir Brum, ele pediu um alô, ele é do Paraguai. Vamos, vamos, entendo. Alô, Paraguai, alô, Paraguai, como é o nome dele? Vandoir Brum. Vando? Vandoir. Vandoir, aquele abraço, aquele abraço. Vamos lá, vamos conversar com o Rogério Abaral. Hoje tem jogo das feras lá, não tem nada a ver com ele, né, sobre o não vai jogar ou vai jogar. Pelo menos está valendo aquele nosso desafio, né? Dez chutes teus da entrada da área. Se eu pegar, se eu não pegar cinco, no mínimo, a metade, aí eu nem vou jogar. Mas vai te enxergar. Tu tem que torcer para não pegar. Se tu pegar, tu vai para o Socorro. É isso. Encontrei lá na praia aquele zagueiro que tem as pernas todas, Tô, tinha um carequinha que jogava com a gente naquele campinho ali da Flávio Boionovos, que foi lá na central de imprensa mandar um recado. Ah, é? É, aquele zagueiro careca, como é o nome dele, gente boa, rapaz. Mas tudo bem, hoje tem jogo das feras. Tinha vários lá, carecas, né? É, um cara bem torta, assim, e foi lá reclamar que o pessoal está cobrando muito caro pelo, pelo, pela, o jogo da, da, ah, cara, não posso me enganar, o jogo da Quina, da Quina. Então, é dois reais, estão cobrando vinte lá, o jogo da Quina. Foi lá reclamar, o pessoal abriu o olho lá em Capão da Canoa, que estão cobrando muito caro de quem está jogando. E ele, como fica ali na praia, ele compra, né, para ver se ganha uma graninha para passar o resto da vida ali na praia, na Flávio Boionovos. Tu vai jogar a final ou não vai jogar hoje? Quem joga é o Galeardo, eu dou show. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Merece, mas tudo pelo professor Leandro Brandão, né? Um grande abraço para o Brandão, que está de aniversário hoje. Ah, está de aniversário? É, o jogo das feras começou para uma comemoração do aniversário do Brandão, do professor Brandão, e aí se consagrou, tanto que já estamos na sétima edição, né, hoje tem a preliminar às 18 horas e depois a partida de fundo, hein? Esse é o que tu vai jogar, preliminar? Não, vou jogar... Se tu está no jogo das feras, eu também estou, velho. Já tem que levar um jogo de fraldas tamanho G, é isso? Fralda descartada tamanho G. É, é fralda geriátrica. Fralda geriátrica. Ah, beleza. Beleza! E hoje, então, segue aí o Virando Jogo até a uma hora da tarde com o Rogério Amaral, nós vamos para o Cozinha e Arte, lembrando que o pessoal da praia vai para o restaurante Casa Agril, que fica lá, inclusive com TV ligada, nos assistindo lá, né? Tem o vídeo aí, a TV fica ligada no canal 524, lá no restaurante Casa Agril, Paraguaçu, número 400. Aquele abraço também, pessoal, lá do Hotel Bassani, na beira da praia, na frente, na frente, na frente da central de imprensa, é só atravessar a rua. Bassani sempre uma opção de muita tradição lá em Capão da Canoa. Aquele abraço para o César, todo o pessoal lá do Bassani. Aquele abraço, vem aí virando o jogo, boa tarde para você, feito! Tchau, Marina Espíndola! Tchau, tchau! Tchau, tchau! RDC Sport, oferecimento Pleno Brás, materiais elétricos e hidráulicos. Tchau, tchau!